Um tratamento que tem revolucionado vidas. Milagres incontáveis tem acontecido nesse lugar. E para que eles continuem acontecendo, o Pastor Robertson foi até a Terra Santa para consagrar ainda mais as sete gotas com sete orações e sete bispos direto do Monte Carmelo. Domingo, dia 25 de janeiro, especialmente às nove e meia da manhã, a consagração das sete gotas com o Pastor Robertson direto de Israel. Sete gotas foram consagradas pelos bispos do mundo e agora será consagrada mais uma vez pelo Pastor Robertson no Monte Carmelo com sete bispos fazendo sete orações. Mais poder, mais milagres estão para acontecer. Prepare-se! Tchau! Tchau!